Só metem só na xereca da novinha, aquela fode revoltada no novinha chega pra cá Pra foder vem cá pirando, quer meter vem cá meter Bota a bucetinha na piroca tchuca, fode com a buceta que a piroca te machuca Bota a bucetinha na piroca tchuca, fode com a buceta que a piroca te machuca Quer foder vem cá pirando, quer meter vem cá meter Tá com fogo na xereca, joga aqui que tu vai ver Tá com fogo na xereca, joga aqui que tu vai ver Toma, toma na cheque, toma toma na chequinha de quarto de lado, cima, baixo, eu vou te deixar molhadinho Ô toma toma na check, ô toma toma na check, ô toma 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 Fala meu mano Maxi, tranquilão? Esse é brabo Ae, tem meu espírito, meu mano Maxi é foda, caralho Moleque é brabo mesmo, moleque é brabo, hein? É o DJ Maxi, moleque é brabo, hein? Só metem são na xereca, dona vinha, cala a fã de rebotar, dona vinha, chega pra cá Só metem são na xereca, dona vinha, cala a fã de rebotar, dona vinha, chega pra cá Quer fuder, vem cá pirando Quer meter, vem cá meter Bota a bucetinha na piroca, chuca Fode com a buceta, com a piroca, te machuca Bota a bucetinha na piroca, chuca Bota a bucetinha na piroca, chuca Fode com a buceta, com a piroca, te machuca Bota bocetinha na piroca de chuva Pode com você, tá na piroca de machuca Quer foder? Vem cá piranha Quer meter? Vem cá meter Quer foder? Vem cá piranha Quer meter? Vem cá meter Tá com fogo na xereca Joga aqui que tu vai ver Tá com fogo na xereca Joga aqui que tu vai ver Toma, toma na check Toma, toma na check De quarto de lado, cima, abaixo Eu vou te deixar molhadinha Toma, toma na check Toma, toma na check Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fala meu mano Maxi, tranquilão? Esse é brabo Aê, tem meu espírito Meu mano Maxi, é foda, caralho Moleque é brabo, moleque é brabo É o DJ Maxi, moleque é brabo Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito 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 Obrigado.